E se é Smith Fah, falando de amor, e nome da US3, diz que Faz dias você tá tão fria, nem sequer me olha Eu tô com um mau pressentimento que vai me deixar Você chega em casa, vem falar comigo, não vai direto pra cama Você não me engana, tá errado, a gente conta no ar Pra que ficar aprendendo se chegou ao fio, termina, não precisa ter pena de mim O tempo vai passar, a dor vai te ensinar, que amor quebrado ninguém pode colar Não sabe o que é amor, não sabe o que é paixão Infelizmente você não deu valor, até perdi, te amar, foi em vão Não sabe o que é amor, não sabe o que é paixão Infelizmente você não deu valor, até perdi, te amar, foi em vão Faz dias que você tá tão fria, nem sequer me olha Eu tô com um mau pressentimento que vai me deixar Se chega em casa, vem falar comigo, não vai direto pra cama Você não me engana, que tá errado, a gente conta no ar Pra que ficar aprendendo se chegou ao fio, termina, não precisa ter pena de mim O tempo vai passar, a dor vai te ensinar, que amor quebrado ninguém pode colar Não sabe o que é amor, não sabe o que é paixão Infelizmente você não deu valor, até perdi, te amar, foi em vão Não sabe o que é amor, não sabe o que é paixão Infelizmente você não deu valor, até perdi, te amar, foi em vão Você tá tão fria, nem sequer me olha É pra bater no seu parenão, bater no seu coração Vem canção é essa, Jundian Rua vazia, solidão tão fria Se sinceramente você não devia Amar ninguém de forma clandestina Sabendo o risco que você corria Se apaixonou, depois que mudou Agora você vem querendo oficializar Vazinho fechou, balada acabou Ela que dá o meu coração, já decretou Vai sofrer, sem a mesa de um bar pra beber Sem balada pra sair por aí E sem mim Vai sofrer, sem a mesa de um bar pra beber Sem balada pra sair por aí E sem mim Essa vai bater no fiat do grave Bora batendo divulgações Fica o Renato, piseiro na capital Rua vazia, solidão tão fria Rua vazia, solidão tão fria Sinceramente você não devia Amar ninguém de forma clandestina Sabendo o risco que você corria Sabendo o risco que você corria Se apaixonou, depois que mudou Agora você vem querendo oficializar Vazinho fechou, balada acabou Ela que dá o meu coração, já decretou Vai sofrer, sem a mesa de um bar pra beber Sem balada pra sair por aí E sem mim E vai sofrer, sem a mesa de um bar pra beber Sem balada pra sair por aí E sem mim E vai sofrer, sem a mesa de um bar pra beber Sem balada pra sair por aí E sem mim E vai sofrer, sem a mesa de um bar pra beber Sem balada pra sair por aí E sem mim Bora meu parceiro Ivanino, divulgações E vai sofrer, sem a mesa de um bar E a culpa é de mal o som Ela falou que tem coragem, mas ela não tem juízo E ela quer passar o meu FDS aqui comigo Ela falou que tem coragem, mas ela não tem juízo E ela quer passar o meu FDS aqui comigo Eu já falei pra ela, então vai que vai ser Vou te pegar de jeito, vou botar pra fuder E vai ser só botada sem pressa no xerecão E vai ser só lapada, lapada no rabitão E vai ser só botada sem pressa no xerecão Sexta, sábado e domingo vai ser só colocadão E vai ser só botada sem pressa no xerecão E vai ser só lapada, lapada no rabitão E vai ser só botada sem pressa no xerecão Sexta, sábado e domingo vai ser só colocadão Ela falou que tem coragem, mas ela não tem juízo E ela quer passar o meu FDS aqui comigo Ela falou que tem coragem, mas ela não tem juízo E ela quer passar o meu FDS aqui comigo Eu já falei pra ela, então vai que vai ser Vou te pegar de jeito, vai, vai, vai E vai ser só botada sem pressa no xerecão E vai ser só lapada, lapada no rabitão E vai ser só botada sem pressa no xerecão Sexta, sábado e domingo vai ser só colocadão E vai ser só botada sem pressa no xerecão E vai ser só lapada, lapada no rabitão E vai ser só botada sem pressa no xerecão Sexta, sábado e domingo vai ser só colocadão Bora Cacau do Pizerô Saúl e o Farrá Bora Pirulito Samuel Cantor E essa é Sucesso em Fide Farrá Mais uma da UFC News Tem 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 News O que é isso?